Música Castelo Branco não tem uma fábrica de automóveis, mas muita da inovação desta indústria começa a passar pela cidade. A Introsis, que desenvolve soluções para as linhas de montagem das grandes marcas mundiais, escolheu Castelo Branco para instalar um polo de desenvolvimento focado em sistemas de controle de qualidade para a construção de veículos. No Centro de Empresas Inovadoras trabalha-se um projeto para verificar a aplicação de cola nas peças automóveis. Esta peça é uma amostra que faz parte, é um recorte de uma bagageira de um carro. Foram peças excedidas pela Volkswagen Auto Europa para nós podermos utilizar nesta cela de demonstração. Nesta estação fazemos a introdução manual da peça e damos início ao processo. A peça desloca-se nos tapetes para a estação de trabalho, onde vai fazer primeiro a identificação de qual é a peça. Todas as peças têm um identificador. Uma espécie de código QR, mais ou menos, não é? Sim, um código QR, faz a inspeção, faz a identificação e depois faz a aplicação da cola. No braço do robô estão instaladas três câmaras que fazem uma primeira identificação da aplicação de cola e depois a peça ainda passa por outras duas câmaras, transmitindo a informação ao computador. Se houver alguma falha, regressa ao ponto de partida para preencher o que falta, evitando a necessidade de partir um carro para controle de qualidade. A inspeção de qualidade da indústria é cada vez uma preocupação maior, principalmente uma inspeção de qualidade não destrutiva e que permita inspecionar todas as peças ou todos os componentes ou todas as amostras. E estas tecnologias permitem fazer essa inspeção de qualidade, o volume de dados é muito maior e a capacidade de corrigir atempadamente os erros de processos também é muito maior. A Introzis é portuguesa, nasceu há 17 anos e tem delegações na Alemanha, México e China. Há dois anos decidiu instalar em Castelo Branco um polo de desenvolvimento de novas tecnologias. Porquê Castelo Branco? Porque eu sou de cá, foi uma das razões também que o nosso diretor-geral referiu. Eu sou de cá, conheço bem o Instituto Politécnico de Castelo Branco, fui descendo cá durante sete anos e achávamos que o interior ia oferecer melhores condições à empresa num processo de deslocalização. Também porque Castelo Branco é uma zona mais profícua na indústria de componentes, aqui no interior do país, neste tipo de indústrias. A Delphi inicialmente foi uma empresa, a Cabeleza e depois a Delphi e agora a Aptiv, são de empresas estruturantes aqui na zona e a partir daí outras empresas se criaram nesta área e nós achamos que sim, como um dos nossos focos é a indústria automóvel, que seria muito interessante estarmos aqui e não noutro sítio por causa disso. Quando uma marca automóvel avança para o fabrico de um novo modelo, entrou em campo os construtores mecânicos que fazem o esqueleto das linhas de montagem. A especialidade da Introsis é desenvolver o cérebro e o sistema nervoso destes robôs. Nós fazemos todo o desenho e planeamento elétrico da linha, que nos permite depois dar vida às máquinas que estão instaladas pelos nossos clientes e por isso fazemos a programação dos robôs e a programação dos autómatos, primeiro em fase de simulação. É uma área de especialidade que há uns anos atrás não tínhamos, esse processo de simulação, porque é preciso um investimento muito grande, é um software muito específico e também muito caro e por isso foi necessário fazer este investimento por parte da empresa para crescermos e nos posicionarmos melhor com os nossos clientes e depois instalarmos na casa do cliente os programas que desenvolvemos em simulação nos nossos escritórios. A ideia que concentra neste momento as atenções em Castelo Branco pretende dotar os construtores automóveis de uma solução para identificarem e corrigirem erros na aplicação de cola no processo de montagem de um veículo, mas o mesmo princípio pode ser utilizado noutras fases de produção. O nosso software é proprietário na área de tratamento de imagem, desenvolvemos há pouco tempo com sensores diferentes, não iguais a este, mas para a identificação da qualidade da pintura de um carro e continuamos a trabalhar sistematicamente com use cases diferentes ou com cenários diferentes, mas com o nosso software proprietário que em cada projeto tentamos evoluir e desenvolver. A empresa trabalha com construtores automóveis na Europa, Ásia e América e a sua tecnologia serve marcas como a Volkswagen, a Mercedes ou a BMW. A empresa trabalha com a Volkswagen, a Mercedes ou 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 Tchau.